E aí, tudo jóia, tudo beleza? Fernando aqui, espero que você esteja super bem e nós vamos utilizar aqui o site Technical City, né, pra gente fazer esse bitmarker aqui do jogo que você quer jogar, se você quiser jogar no GTA V com relação ao teu computador então você vai fornecer o processador e a placa de vídeo que você tiver ele vai fazer um bitmarker que vai retornar o FPS desde o 720p até 4K como que rodaria esse jogo no teu computador então é um site, um banco de dados bem legal aí pra você sempre estar utilizando pra verificar se aquele jogo vai rodar no computador ou se ele não vai rodar no teu computador então segura os cintos aí, se aperta na poltrona aí que eu tenho certeza que você vai gostar desse site aqui se você já não conhece ele, né, que é o Technical City como é um site gratuito, simplesmente você vai ver muitas propagandas nele, né não tem como evitar isso, né, o site ganha com propagandas mas é um site bem tranquilo de você navegar, se você quiser dar uma fuçadinha depois pra ver como funciona se você quiser não entender inglês, você pode chegar aqui e traduzir para português, né nas traduções aqui, ó eu nem sei se esse site traduz, ó, tradução para português mas não vem o caso o nosso caso aqui é simplesmente ver se um jogo vai funcionar e como que ele funcionaria quantos FPS esse jogo vai fornecer aí pra gente a partir do nosso processador e com a placa de vídeo então a gente vê em games aqui, ó e que nem o Run It, né, ou seja, você pode rodar isso, né ou alguma coisa assim, eu posso rodar isso, né isso seria a tradução literal, né e aqui a gente vai selecionar o jogo a gente pode colocar, sei lá, GTA, né coloca GTA aqui, ó, GTA V que é um dos mais procurados pra falar a verdade, entendeu embrulhado na língua e daí em seguida nós vamos pra seu game Your Game PC Configuration, né a configuração do seu PC Gamer, né, podemos dizer assim e daí aqui, ó, ele já deu uma pré-leitura do computador, né Rhythm RX 6600 XT só que não é minha configuração real aqui aqui eu tenho bem mais um pouquinho de gigas, né podemos dizer 32 gigas aqui e o meu processador nem é esse processador que tá ali ele é o E5 2670 2670 versão 3 né, pronto e daí com essas configurações que você colocar aqui ele é o site real-time então tudo que você for atualizar aqui ele vai atualizar mais embaixo, né então a gente for lá embaixo ele vai dizer com quantos FPS olha só o bitmarker dele aqui, ó de FPS na versão mais baixa 768p o GTA pra mim rodaria em 180 FPS e assim ele vai dizendo, né em 4K em 64 FPS pô, bom pra caramba pra falar a verdade, né porque 4K em 64 FPS você nem, pô, você roda liso pra cacete eu fiz umas avaliações da placa 210, 610 e 710 aí da GeForce a gente até pode fazer aqui, ó mudar apenas a placa a gente pode pegar 210 na 210 aqui, ó ele nem aparece nada porque ninguém nunca testou essa placa 210 aqui no GTA V né então ninguém nunca testou nada bom, não diz nada ali mas a 610 eu acho que a brincadeira já começa a aparecer ó, a 610 na configuração mais baixa fica em 768p né ela fica entre 30 e 35 pô, uma resolução muito baixa e na resolução aí de 1080p ela roda a 1 FPS lembra que eu falava que eu falei na... se você quer assistir o vídeo sobre a avaliação dessa placa de desempenho eu vou deixar no card aí assista a avaliação ali qualquer coisa você vai na playlist ali de unbox de testa de desempenho de hardware de computador e você vai ver a avaliação dessas três placas a 210 a 610 e a 710 da GeForce aí da GT GeForce NVID né eu falei que são três placas de super de entrada que não dá pra jogar jogo né e aqui a gente tem uma prova do GTA aí ó que é um jogo já bem antigo pra falar a verdade em que a taxa dos frames aí nem são mais tão iguais possuem muito mais texturas né atual aí os jogos atuais eu quero dizer então em resolução muito baixa 30 e 35 agora a 700 e 10 simplesmente nós temos aqui ó a resolução mais baixa 59 49 é média só que na alta de 1080p que a gente tem uma qualidade mais legal vai roda a 12 FPS cara isso aqui vai travar no primeiro momento que se pegar uma bazuca explodir um carro ou se metralhar um carro explodir travou tudo do computador do computador fui pro espaço explodiu já até reiniciou nesse exato momento que a gente tá falando aqui né é isso exatamente isso que vai acontecer e eu dei um conselho pra guardar um pouquinho mais de dinheiro já que essas três placas de em torno de 200 a 250 reais comprar uma 1050p né 1050p não 1050ti né de 4GB né então se a gente for aqui ó olha só a 1050ti ti de 4GB ela já começa a rodar muitas coisas interessantes e olha só em 1080p uma grande definição você não vai jogar em ultra nada né porque essas resoluções aqui praticamente são iguais né só pra quem faz gameplay faz conteúdo aí que teoricamente vai querer uma resolução dessa aqui mas em questão de você querer curtir uma boa gameplay de um jogo que você queira jogar 89 FPS é maravilhoso né você começa a notar diferença em 29 FPS daí você começa a notar uma lentidão nos movimentos mas acima disso acima de 30 FPS os teus olhos eles nem notam qual é a diferença é uma diferença assim bem imperceptível então se você for ver aqui no GTA ele roda legal um outro jogo aí sei lá não tem a mínima ideia pra falar a verdade né vamos colocar Red Dead Redemption aqui vamos colocar aqui o meu processador de volta pô que saco isso aqui hein E5 2670 2670 e aqui na nossa placa de vídeo eu vou colocar 1050 Ti olha só ele roda também tranquilamente né em 22 FPS você já teria que mudar um pouquinho a tua resolução pra você ter noção então a gente tá falando de 1050 Ti né uma placa aí bem de entrada que eu já falei naqueles vídeos que eu mencionei e não tomo nem falando dos anos 10 610 710 placas muito vendidas no Mercado Livre mas tá aqui um site que você pode utilizar bastante pra você simplesmente fazer a tua avaliação e olha só aqui também tem uma avaliação bem legal a recomendada RX 480 e todos os gráficos aqui é um site bem interessante pra você que quer pesquisar pra ver se aquele jogo vai funcionar no computador ou se ele não vai então eu espero que você tenha gostado espero que tenha sido útil esse site não sei se você já conhece mas se você já conhece você sabe o potencial desse site se você não conhece ainda que conheceu agora esse site começa a usar pra você fazer as avaliações não só de game mas também fazer bitmark de software de hardware se você se interessa então eu espero que você tenha gostado se você gostou dá aquela fortalecida monstro pra gente continuar construindo e trazendo conteúdos cada vez melhores como esse aqui meu nome é Fernando e a gente se vê por aí grande abraço e aí Legenda Adriana Zanotto